Abertura Mas depois disso, acabaram as desculpas. Sol posto. Embaixada. Se tal é a vontade do sol... E vai ser. Acredita. Eu tenho de encontrar o Errand. Mas é melhor ir a Mineralia primeiro e melhorar o meu arco. Eu tenho de encontrar o Errand. Vamos lá. 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 Vamos fazer, a minha ajuda. Aqui, Cressadora. E aí, Ruiva! Esta nota fala num Banuque. Eu tinha visões após o perol de uma máquina. Parece-me familiar. Os vestes não fazem o mesmo, Zaza. Ademisso, é bom voltar a caçar na tua companhia. Vem daí. Vamos entrar no caminho. Parece um desmoronamento. Vamos explorar. Aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É melhor ir ver. Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 E aí Conseguirão a cara Tem escuragem E aí E aí Saudações Eloy Temos que nos juntar agora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.